Ó, o parafuso saiu bem, isso é um bom sinal, porque normalmente os cases originais, eles tem um bom encaixe do parafuso de entrada e saída Pra abrir um cartucho de Game Boy Advance, agora que tirou, a gente tem que dar uma arrastadinha aqui, olha, de cima pra baixo, olha só o que vai acontecer Eu arrasto, e agora a gente consegue revelar a plaquinha, vamos ver se a placa é original Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Hoje eu tô afim de fazer aqui mais um unboxing de Natal, tô fazendo vários unboxings essa semana, eu sei, mas é que foi me bater uma vontade de expandir um pouco a minha coleção aqui de jogos originais De fazer backup de todos eles, pra poder jogar legalmente dentro dos meus emuladores portáteis E dessa vez, como vocês viram aí no título, eu tenho aqui dois jogos originais, supostamente originais, a gente vai descobrir aqui juntos Já recebemos jogos fakes em outros vídeos, um do Metroid e o outro do Castlevania Tô comprando especificamente essas de grandes franquias, então qualquer coisa de Final Fantasy, Castlevania, Metroid, Zelda, Mario, Pokémon, Harry Potter, Star Wars Que seja uma grande franquia de games, talvez até Batman, esses assim me interessam muito, Donkey Kong, tem várias, se você parar pra pensar tem muitas franquias assim Então o que eu faço é, às vezes, quando eu já terminei meu trabalho e tudo, ao invés de ficar ali no Instagram descendo o feed Eu entro no Mercado Livre, não enjoei no OLX e começo a garimpar jogo barato ali Se tiver na caixinha, com manual, melhor ainda, mas esses aqui não tem caixinha, não tem manual Mas só deles serem originais e tá com a etiqueta perfeita, pelo menos o que parece na foto, me deixa feliz Eu já tenho aqui uma caixinha pra guardar um desses cartuchos e o outro eu já encomendei, mas não chegou Porém, eu tenho caixinha vazia de Game Boy e eu acho que deve caber temporariamente Vamos abrir Ó galera, veio aqui com vários isopor, veio bem protegido até Esse é o do Metroid Vixe, esse eu tô animado pra ver Já veio embalagem, perfeito, tava sem Já não preciso mais daquela outra Bom, vamos ver se é original É a hora da verdade Lembra, sempre que vai manusear esses cartuchos originais Minha recomendação, como colecionador É, lava a mão antes, tá? Deixa ela limpinha, não vai chegar e tentar pegar o seu cartucho com uma mão de comida Deixa eu dar um zoom aqui pra gente descobrir juntos se ela é original ou não É a hora da verdade Eu paguei 350 reais nesse cartucho, mas paguei barato Parece caro, mas é... na verdade é caro Mas mesmo no Ebay é mais caro que isso Então, às vezes essa é a referência Aqui no Brasil não encontrei outro em lugar nenhum É a versão europeia, acabei de perceber Eu nem sabia que era a versão europeia, não era algo que eu tinha me ligado Eu peguei algum jogo versão europeia, normalmente é americano aqui no Brasil Talvez seja um dos meus primeiros jogos de Game Boy Advance que seja europeu Parece, aparentemente, que tá tudo certo Mas a gente ainda vai ter que checar Por que que parece que tá tudo certo? Tem aqui dois numerozinhos, olha, gravados Isso é algo que, em teoria, deve ser até fácil de falsificar Mas por algum motivo a maioria dos fakes nunca tem isso A qualidade tá muito boa, dá impressão O Nintendo aqui tá um pouquinho gasto Mas às vezes é assim mesmo que ele envelhece Aqui dá pra ver o cartucho, ele foi usado de uma forma Ele tá arranhando de uma forma Não que isso seja definitivo, tá? Isso é bem subjetivo Mas eu tenho a leitura de que é um cartucho da época mesmo E foi usado e removido várias vezes Claro que pode ser uma reprodução muito boa Que a pessoa usou várias vezes e acabou danificando assim Mas é um pouco de história, sabe? Você consegue ver um pouco as marquinhas do cartucho e ver um pouco a história dele Vamos abrir Eu tenho um joguinho de chave aqui que é maravilhoso Que tem vários tamanhos necessários Ó, o parafuso saiu bem Isso é um bom sinal Porque normalmente os cases originais Eles tem um bom encaixe do parafuso de entrada e saída O parafuso não é um parafuso pontudinho Que em muitos casos de fake é Tá bom? Pra abrir um cartucho de Game Boy Advance Agora que tirou A gente tem que dar uma arrastadinha Que olha de cima pra baixo Olha só o que vai acontecer Eu arrasto E agora a gente consegue revelar a plaquinha Vamos ver se a placa é a original Bom, parece sim ser original Parece que tá tudo certinho Tá escrito Nintendo aqui bonitinho A composição dela me parece ser uma composição que a Nintendo realmente tem Uma coisa que define muito é isso daqui, olha A Nintendo sempre tem, mesmo nos cartuchos que não tem bateria Os cases da Nintendo sempre tem esse cortezinho aqui pra encaixar a bateria E tá escrito aqui ABS E o corte aqui dentro é impecável Nunca tem tipo uma pelanquinha, um perlotinho saindo de nenhum lugar Normalmente como o parafuso é feito pra ele O parafuso também não chega a moer tanto Não cria muita poeirinha aqui assim também São detalhes pequenos Mas eu já identifiquei aqui que é um cartucho original Vou fechar ele Vou devolver aqui o parafusinho dele Nem sempre, tá? Também isso aqui é meio subjetivo Mas eu sinto isso Quando você tem algum Um cartucho que não é original Entrar esse parafusinho é tão mais complicado E quando você tem um original ele flui lá pra dentro Primeiro cartucho verificado Vamos fazer aqui o unboxing do segundo Esse daqui é um Castlevania Xabarisca Também veio em embalagem Maravilhoso Tomara que também seja original Essa embalagem já tá bem mordida Talvez eu coloque numa nova Tomara que a condição esteja boa Deixa eu dar um zoom aqui de novo Vamos verificar novamente se essa compra é original A etiqueta tá muito boa O numerozinho que eu comentei tá presente aqui no canto Já é um ótimo sinal A qualidade da impressão Tudo tá muito, muito boa Não é algo que tipo Nossa, que qualidade duvidosa Que tá meio embaçadinho aqui Não É algo que tá absolutamente perfeito Sempre o da Nintendo Vamos checar aqui atrás Mesmo caso ali do outro Vamos só encaixar aqui a chavinha Lembrando Nunca puxa aqui agora com força A gente desliza de cima pra baixo E abre Voilá Tá vendo? Igualzinho a outra Escrito Nintendo direitinho também O plástico aqui dentro Com aquele mesmo espaçamento Igualzinho Igualzinho Até porque os jogos eram muito parecidos São jogos que fazem parte do mesmo gênero Metroidvania É o mesmo tipo de jogo Que é o do Castlevania e do Metroid Por isso que eu fiz esse vídeo com os dois juntos Vou colocar ele aqui numa embalagem nova Maravilha E agora quais são os meus planos Pra esses dois cartuchos aqui É o seguinte Eu vou usar um Nintendo DS Lite Vou encaixar esses cartuchos aqui Nessa entrada aqui de baixo Aqui em cima eu tenho um cartãozinho R4 Eu tenho um programinha específico E esse programa ele é capaz de extrair uma versão digital desses jogos Assim eu nunca mais vou precisar ficar tirando eles dessa embalagem Colocando e tirando no Game Boy Advance Porque isso danifica a etiqueta E também diminui o tempo de vida desses jogos Que são itens de colecionador na verdade Então eu tendo uma cópia digital deles Eu consigo passar uma cópia Eu consigo passar essa cópia aqui pra um console portátil Como por exemplo o X18S E emular esses jogos aqui legalmente Eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando a fazer isso E se você tá afim de aprender a fazer backup dos seus jogos originais Entra ali no meu site É victoriemine.com ou .com.br É o nome do canal .com E ali dentro tem uma lista de consoles Se você clicar no Game Boy Advance Tem um guia com várias coisas que você pode fazer dentro do Game Boy E uma delas é como fazer backup dos seus jogos originais Pra poder jogar legalmente nos seus consoles portáteis Como eu disse aqui Só o que você precisa é de um Nintendo DS Pode ser um Nintendo DS Fat Ou um Nintendo DS Lite Tá bom? Porque eles tem entrada tanto pra Game Boy Advance Quanto pra um cartucho R4 aqui em cima Ao mesmo tempo E assim você consegue fazer backup dos seus cartuchos O último aviso que eu tenho aqui pra vocês Talvez vocês tenham percebido Mas passa uma caixa postal aqui no vídeo Toda hora Caso você tenha aí na sua casa Cartucho velho Jogo de Playstation 1 velho 2 velho Que seja original E que pô Tá arranhado Você vai jogar fora Ou tá envelhecendo Você tá pensando em doar Ou quer se desfazer Considera de repente mandar aqui pra caixa postal Todo jogo que eu receber de vocês Que for original Eu prometo que eu vou colocar aqui dentro de um plastiquinho desse Vou fazer um backup desses que eu tô falando pra vocês Uma cópia digital Aqui no canal Eu faço muita live de teste Teste nesses consoles portáteis Pode ser o X18S Ou qualquer um desses outros aqui do canal E eu tô tentando usar Só os jogos originais que a gente tem aqui Porque como eu sou aqui Talvez exemplo pra algumas pessoas Eu tento fazer da melhor forma possível Pelo menos Pra ensinar Acho que muita gente às vezes nem sabe que é assim que se faz Tanta gente só entra no Google E encontra os jogos Que nem sabe que dá pra você pegar os seus cartuchos originais E jogar eles nos seus consoles E é super fácil Eu preciso agradecer muito aos membros Que me ajudam financeiramente aqui no canal A aumentar a coleção E fazer vídeo todos os dias Vocês são demais O nome dos membros aparece no final de todos os vídeos Se você quiser virar um membro Tem um botão de seja membro aqui embaixo E se você não puder virar um membro agora Tem várias maneiras de ajudar Você pode de repente curtir esse vídeo Compartilhar em grupos retro gamer Em grupos de coleção da Nintendo Tem várias possibilidades Participar das lives Ir lá no meu Discord Que é muito fácil de chegar É só entrar aqui no meu canal Tá ali no banner Ou na aba sobre Lá tem mais de mil retro gamers A gente troca ideia sobre consoles portáteis o tempo todo Participar da comunidade São infinitas possibilidades Ah é Último aviso aqui Quase esqueci de mostrar Esse baúzão aqui Se vocês mandarem cartucho aqui pro canal É aqui dentro que vai encher Isso aqui é pra gente lotar ele de jogo original ano que vem Pra gente fazer teste Porque esse aqui já tá ficando apertado Já mal cabe jogo ali dentro Mas é isso Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e Emine Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto Um instante Que legal Um instante Je entscheide Que legal E at